Você sabe como são fabricadas as hóstias? Hoje nós vamos conhecer uma fábrica no bairro Baixo Monte Cristo, em Cachoeiro, e acompanhar o passo a passo da produção dessas partículas. Essa é a primeira e única fábrica do Espírito Santo. As partículas, que são transformadas em hóstia após a consagração dos padres, são produzidas de maneira artesanal. Um mercado inusitado e restrito, mas que rende bons frutos. Tudo começou com a necessidade de mudança e vontade de empreender. Eu e meu marido pesquisamos, vimos como comprar as margens, conseguimos adquirir, e nessa época eu estava começando a fazer faculdade de administração. Então lá dentro da faculdade eu comecei a colocar meu plano em prática, e fui colocando meus projetos, fui fazendo meus trabalhos todos em cima disso. A matéria-prima é apenas farinha de trigo e água. O trigo deve ser peneirado antes. A massa é levada a uma prensa térmica e assada a quase 200 graus. Depois de assado, os discos precisam descansar por dois dias, até serem levados para uma estufa, onde serão umedecidos para chegar ao ponto de corte. A produção é de 200 mil unidades por mês, e atende algumas paróquias de Cachoeiro, Atilho Viváqua, Muqui e Iuna. A fábrica também recebe encomendas de estados como Rondônia, Ceará, Santa Catarina, São Paulo e Goiânia. Josélia emprega três funcionários e pretende ampliar ainda mais a produção. Eu pretendo aumentar mais as minhas máquinas, inclusive meu marido já está até providenciando mais umas duas máquinas para trazer aqui para dentro, e chegar, porque tem fábrica por aí que eles fabricam 500 mil oches por dia. Eu ainda quero chegar nesse dia. Já pensa em diversificar a produção, fabricando partículas coloridas. Essas partículas coloridas eu tenho a intenção de fazer assim, de fornecer para casas de festas, que podem ser aproveitadas com doce, bombons, né? E para buffet também, que eu posso estar fazendo elas como tipo entradas, com molho por cima. Vai depender muito da pessoa, de usar a criatividade da pessoa.